Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo mostrando para vocês os tipos de Haworthias que eu tenho, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou baixar aqui o celular e mostrar uma a uma para vocês, tá bom? Vou começar com essa daqui, olha, bem piquituxa, que são as que eu adquiri recentemente. Essa é a Haworthia glauca. Ela fica bem grande, cresce colunar e fica esbranquiçada com bastante pruína. Muito linda essa Haworthia. Eu já sonhava com ela e agora eu consegui. Pequena, mas eu consegui. E o nome está aqui, caso vocês queiram anotar aí, tá bom? Haworthiopsis glauca. Então, essa é a primeira. Essa é outra piquituxa. Olha só. Olhando de pertinho, vocês vão lembrar quem é, porque é tão pequena que quase não dá para ver, né? Ela forma bolinhas com risquinhos, bolinhas de água com risquinhos, tá vendo? Ela é linda. E a classificação que eu encontrei para ela é Haworthia, Cúperi, Truncata. Porque Cúperi tem outra também. Só que essa é a variação Truncata. Essa foi a classificação que eu encontrei, viu, gente? Então, caso vocês queiram anotar, Haworthia, Cúperi, variação Truncata. Tá bom? Mais uma que eu sonhava e eu consegui, assim, tão pequena. Mas eu consegui. Essa aqui também, adquiri ela ontem, é a Haworthia Túrgida. Linda, né? Eu achei ela linda. Ela também mostra essa parte de água dentro, olha. É um verde bem clarinho, tá vendo? Verde limão, bem clarinho. Eu achei ela linda, linda. Peguei ela para venda e acabei trazendo uma para mim também, que eu achei ela muito bonita. Essa daqui também é nova. Aqui, né? Ela é a Haworthia Cuspidata. Ela é mais comum, olha só. Ela é das folhas bem gordinhas. E a mão suja, né? As folhas bem gordinhas, também aparecem os riscos, olha. E ela fica maior que isso daqui. Ela fica bem maior. Também gosto muito dessa. Essa daqui, gente, pelo que eu entendi, eu vou fazer algumas correções também de outras que eu já apresentei para vocês. Essa daqui, pelo que eu entendi, é a Haworthia Atenuata. Essa é a Atenuata. Foi o que eu entendi nas pesquisas que eu fiz. Tá vendo que ela fica num formato diferente, mais ereta. Tá vendo? E ela é mais gordinha. As folhas mais gordinhas e ela fica assim, formatinho mais ereta. Então, eu entendi que essa é a Atenuata, pelas pesquisas que eu fiz. Essa daqui, gente, ela é mais comum também. É a Haworthia Opsis Limifolia. Tá tendo para ver bem? Haworthia Opsis Limifolia. Ela fica assim, nesse formato espiral. E ela cresce bem também. Já vi do tamanho da boca desse vaso aqui. Cresce bastante também. E eu acho ela bem linda. Bem dura. Parece até de plástico. Acho ela muito bonita. Essa daqui, meus queridos, é a Haworthia. Vê que é diferente já, né? A folha dela já é mais fininha. Essa é a Simbiformes. Olha só. Simbiformes. Já da folha mais fininha. Ela já abre mais, né? A roseta. Ela não fica assim, tão grande. Solta muitos filhotes. Essa daqui tá meia maltratadinha, porque ela tá se recuperando. Troquei ela de substrato recente. Agora ela está se recuperando. Tá ficando bem melhor. Então, essa é a Simbiformes. Tá bom? Deixa eu puxar ela pra cá. Vou ter que levantar. Essa daqui, meus queridos, que antes eu chamei de atenuata, é a faceata. Deixa eu tirar ali a plaquinha pra vocês. Haworthia faceata. Tá vendo? Então, eu fiz essa confusão no passado, chamando essa de atenuata. Mas essa, na verdade, é a faceata. Que, por sinal, está aqui com várias hastes florais e com 500 filhotes aqui. Tá vendo? Então, essa é a faceata. Outra confusão que eu fiz, porque até mesmo você vai pesquisar e aparece ela também como Haworthia, é essa aloe aqui. Só esclarecendo, esclarecendo pra você que essa daqui eu dei como Haworthia, mas na verdade ela é uma aloe. Olha, aloe aristata. Então, essa não entra na lista de hoje, mas eu já trouxe ela pra mostrar pra vocês, que eu mostrei ela em um vídeo como Haworthia aristata. Haworthia aristata. E, na verdade, ela é uma aloe, tá bom, gente? Só voltando pra esclarecer. Sujei tudo da mesa. Temos essa daqui, Haworthia aristata, também um filhotinho, tá vendo? Bem pequenininho, mas que vai crescer e ela também cresce colunar, assim. Eu acho ela muito bonita, essa coarquitada. Tá vendo? Quase acabando, gente. Vamos ver se dá pra mostrar isso. Essa daqui, que tá me dando uma haste, comprei ela recente e já está me dando uma haste. Olha que lindo. Essa bolinha aqui no centro, olha. Olha, que coisa mais fofa. Também mostra a aguinha das folhas. Essa é a Haworthia cupere. Então, temos a Haworthia cupere, que é essa daqui. E temos a Haworthia cupere variação truncata, que é aquela em formato de bolinha. Tá vendo, gente? Fofuxinha, né? Gostei muito. Outra grande também, deixa eu continuar aqui. Outra grande também é essa durinha, que ela é bem durinha, um verde escuro, que é a Haworthia retusa. Tá vendo? Haworthiaopsis retusa. Foi essa classificação que eu encontrei, tá, gente? Ela é bem durinha também, mostra a aguinha ali na folha, só que ela é bem mais rústica que a outra, né? Então, essa é a retusa. E para finalizar, vou mostrar para vocês essa que eu encontrei agora, que parece muito com a limifolia. Olha, vou focar dentro. Só que essa daqui, ela não cresce no formato espiral, igual o da limifolia, que é essa daqui. Ela não cresce no formato espiral. Quis nem focar o celular. Ela cresce aberta, sim, no formato roseta, mas não faz o formato. Então, essa aqui, eu descobri, nas minhas pesquisas, que é a Haworthia escabra. Escabra. Então, foi o que eu encontrei, tá, gente? Foi a classificação que eu encontrei pesquisando aí, que essa é a escabra. Essa não fica, eu vi a mãe dela e, realmente, ela não fica no formato espiral e até mesmo a cor. Vocês podem ver que ela tem uma cor diferente, né? Achei muito bonito. Veja a hora de crescer em todas. Então, meus queridos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado também algumas pessoas que não sabiam, porventura não sabiam, né? O nome dessas Haworthias e Haworthopsis. Peço para vocês que deixem um like aí no vídeo, para ajudar no crescimento do canal. Peço também a vocês, se vocês não conhecem, o canal dos amigos Everson Plantas e Flores. Vou deixar a fotinha dele aqui do lado. E Mazinho Plantas e Companhia, para dar uma passadinha lá nos canais dos amigos, para dar uma força, deixar um like, se inscrever, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.